Pessoal sou Alex Gamer e deixe-vos o vídeo para o canal E neste vídeo estou a fazer um vídeo de survivalcraft Acho que não apanhei a intro por isso vou repetir outra vez Bom pessoal sou Alex Gamer e deixe-vos o vídeo para o canal E neste vídeo estou a fazer um vídeo de survivalcraft 2 Acho que estamos no episódio número 5 se eu não me engano Eu não sei se vocês conseguiram ouvir a minha entrada Ai olha estão a ver a minha voz estava a falhar Eu não sei se vocês me conseguiram ouvir a minha entrada Mas eu espero bem que sim foi por isso que eu a repeti No episódio anterior no 4 a gente fez muita coisa A ponte A gente não fez, recuperou-a A ponte, fizemos Aqui um Ai um Celeiro, acho que é isso E assim uma coisa pequenina assim Assim gostinha, fizemos aqui um Eaglezinho Assim que será que há cá né Está uma grande porcaria Deve dar trabalho por acaso O que é que nós vamos fazer aqui Vamos não ter aqui luz Bora Luz, bora Ah tem aqui luz Vamos mas é agora para o vídeo O que é que a gente hoje vai fazer O que é que será que a gente hoje vai fazer Vamos fazer O que é que é que a gente hoje vai fazer O que é que a gente hoje vai fazer Nós hoje vai fazer este vídeo Hummm Vamos fazer aqui um barco O que é que é assim? Um barcozinho assim Será que a casa de madeira Não, espera não Vamos escolher aqui Vamos lá agora Vai ser assim Disto Que é para apontar E é só Se calhar Vamos assim para aqui Mais ou menos assim Vamos abaixo Tumba Pronto Pronto Já está Agora vamos fazer assim Ok Ui Houve aqui um barcozito Eu não sou muito bom a fazer barco Porque a parte da frente eu engano-me sempre Fazer o bico A não ser que só faço bem os grandes Por menos engano-me sempre Perfeito Ok Hummm Hummm Tem que ser ainda maior Tem que ser ainda maior Vamos ver tipo assim Vamos ver tipo assim Como é que sou um Yaku? Não, estou trocado Hummm Não sei não Disse Yaku não é disso Que vergonha Um Yaku É isso mesmo Acho que é assim que se chama Não sei também Hummm Sim Ok Agora é assim Acho que eles são assim alguns Não são todos Agora é que me engano-me sempre Na parte do bico Acho que é assim Uma vez em um vídeo E acho que eles são assim Não é assim O que foi assim? Não é assim? Pois é assim? E é? Assim? Não é 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 assim? Eu não sei o que estou para aqui a fazer Para dar essa informação Ok, assim, ok, agora vamos fazer assim, ok. Ok, vai ficar bacana por acaso, e agora não sei, pode haver pessoas com coragem de um texto não. Ok, agora vai ter que ser assim. Ok, vamos lá. Acho que minha cozinha tem obras. Fica baixando um pouco o som se calhar. Ok, foi nesta aqui. Não posso desconcentrar agora. Exatamente, agora faço assim mesmo. Acho que agora é que já me faz partir, ainda faço. Ok, agora é que já me não. Não tem assim mesmo que eu gosto de ensar os barcos. Quando eles faziam que eu vi que foi, que foi todo, não era assim. Acho que agora leva a sair aqui umas escadas assim, aqui lá vai ao início, não sei. Nunca tive um barco, e acho que nunca vou ter. Acho que agora é logo assim, não sei. Pelo que eu sei, pelo que eu vejo, às vezes passar a pé das praias, é assim. Já, assim mais ou menos. Agora vou levar assim. Um. Acho que é um que é assim, assim meio coisa. Assim meio pra frente. Coisa assim com um bico, assim. Coisa assim meio. Coisa assim e ambiciosa. Assim meio pra frente. Coisa tinha um bico local com um bico, assim mesmo. Esse é assim. Branco, branco, branco. Oh, está por filho até. Os acaso estão bem bonito, acho eu. Não sei se está bonito. Vamos dizer com o tempo que liga. Quase 10 minutos. Ah, está a ficar porreiro. Certo, tá 1. Em breve. Vamos lá. Ok, o que eu aqui posso fazer? Acho que está a ganhar mais forma pessoal. Hummm, deixa-me só fazer aqui um bocadinho. Olha, avisa as quais que eu tenho que fazer um vídeo, está bem? Elas não sabem que pescaram a dona, está bem? O pai tem um choque. Tem um choque aleijoso. Na máquina do rosto. Tem um choque mesmo, a sério? Tremou-se todo? Tremendo. Como é que fizeram para acabar com o choque? Porque ela... Aconteceu assim. Espera aí pessoal, espera aí, espera aí. Ok pessoal, já voltei, meu pai só apanhei um... Hummm, com um pouco de coletividade estática. No final do céu, a minha irmã é que exagera sempre um pouco. É um pouco, é sempre um pouco. Não sei se vocês vão gostar, mas eu acho que vou gostar. Se eu for ficar como eu estou a pensar, eu acho que vai ficar bem bacana. Ok, assim um bocadinho. A terceira versão que eu estou a pensar, não é? Um... Este branco. Não sei o que eu estou agora a partir. Não vou pintar. Só vou pintar isto aqui, mas tipo areia. Ainda não são muito... Um árbol. Um árbol. Não sei o que é isso. Um árbol. Não sei, um árbol. Se calhar ligo eu, não sei. Agora venho aqui e exatamente como eu quero, aqui é os tools e está aqui, é isto mesmo Então se eu falhar um pouquinho, acho que o som não aparece Enquanto é que chegamos, quase um quarto hora Eu acho que está a ficar bonito agora, que não sei, digo eu O que é que a gente pode fazer, temos um quarto hora, mais um quarto hora ou então vinte não sei Então estamos no celular aí Diz-vos que ia fazer uma pista logo nos primeiros episódios, não foi no segundo? Ai estou no primeiro, eu não lembro Acho que foi no primeiro Foi no primeiro episódio, não estou no segundo, eu não lembro Nos primeiros episódios disse que ia fazer uma pista, não disse? Mas eu não vou fazer uma pista neste episódio, eu vou fazer uma coisa também assim bacana Vamos aqui assim atrás Atrás, vamos aqui assim E há aqui, pode ser aqui até Vamos pegar, vamos pegar aqui no giro que temos eléctricos Isto, acho que vocês já perceberam, não está? Pronto, não sei se já perceberam mas pronto O que eu vou fazer é o seguinte Vou fazer tipo um... Hummmmmmm, olha, pronto Acho que dá para fazer assim remove É só fazer assim. Ah temos que fazer assim. Vou fazer tipo assim uma área de treino. Vou ter que agora pegar no listo. Acho que é assim um listo num. Também dá para fazer isto. Vamos pegar em construção. Vamos pegar uma pedra. Acho que é assim. Vamos entrar aqui. Agora vamos ter que fazer assim. Mais ou menos assim. Está bem eu destruí o bloco. Mas. Eu vou ter que matar. Vira-te. Mais ou menos. Mas tem que ser. Ok. Assim mesmo. Pronto. Agora posso ser assim. Não estou a deixar mensagens. Já estou a ficar sem espaço. Estou a ficar sem espaço. Estou a ficar sem espaço. Esperem ai que eu vou libertar espaço. Esperem ai que já vos digo. Esperem ai que eu volto ao sol. Já vou aqui acabar com. Tirar a liberta a espaço. Pronto. Já tirei um jogo. Que era o pixel game 3D. Agora o melhor vou fazer. Estou a passar por aqui. Estou a passar por aqui. Estou a passar 800.000 vezes. Pronto. Meti a gravar. Pronto. Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos meter assim. Um aqui. Acho que está justo aqui não. Vamos lá. Não, vamos lá. Um aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já fiz o que eu estava a pensar, é o pessoal. É o pessoal não, é o pessoal. Já estava feito o que eu queria. Ainda falta um quartor, o que que eu faço? O que que eu faço mesmo? Vamos a começar a ser um barco. Ah, pois, o que é preciso para trocar os barcos? É um estacionário. É preciso fazer isto aqui. O que eu vou fazer agora é só a construção. É um estacionário. É um estacionário. É um estacionário. Então, vamos lá. Tchau. 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 Pronto. Já acabei. Isto é aquelas genas para os barcos pararem. Estão aqui depois de uma genas de joia. Como vocês. O que é isto? Espero é que tenham gostado do vídeo pessoal. Se gostarem deixem um like. Se inscrevam no canal e... Ative o sininho que é para receber as notificações. Agora vou tentar fazer vídeos todos os dias. Segundas vai sair mais tarde e terças também. Porque agora já começaram as aulas. E segundas e terças tenho aulas à tarde. Mas quarta, quinta e sexta vou fazer vídeos à tarde. Eu não sei o que eu tinha de testes. Para a semana. Ou então dias. Nessa semana. Não se preocupem que vou tentar fazer vídeos todos os dias. Ok? Estão aqui uns todos os dias. Agora não teremos. Agora não estamos fazendo com a outra vez por causa. E lá. E lá. E lá. E lá. E lá. E lá também. Fiz por causa. E aí. Até a próxima.